Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Pra quem não me conhece, eu sou Anil Santos, esse é o nosso canal Beleza e Tals. Sejam todos muito bem-vindos pra mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje, gente, eu vim falar um pouquinho sobre os benefícios do Enem. Eu gravei um vídeo aqui falando pra vocês três pontos negativos, né, que na verdade foram três dificuldades que eu encontrei, selecionei três dificuldades maiores que eu encontrei em aplicar Enem no meu cabelo. São pontos negativos, sim, tudo na vida tem seu ponto positivo e ponto negativo. Eu contei os três pontos negativos, pelo menos que eu acho. E hoje eu vim falar sobre coisa boa, três pontos positivos de usar Enem em cabelo afro. Lógico que tem muitos pontos positivos e que pesaram muito na minha decisão, porque eu usei Enem mais de 30 anos, né, gente? Só se fosse uma tchonga pra usar 30 anos, uma química ia ser totalmente ruim. Não, não é isso. Então eu vim trazer hoje os pontos positivos que me fizeram manter o meu cabelo enezado, né, no cabelo crespo enezado. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o likeão aí pra mim, se inscreva no canal e bora lá pra mais. Vamos lá pra três pontos positivos que vão influenciar ou não a sua decisão aí. Então vamos lá. Primeiro ponto positivo é que antigamente, gente, só existia alisante, tipo uma pasta. Então, tipo assim, era muito agressiva e o Enem era mais naturalzinho, né? Então antigamente a gente não tinha outros alisamentos, tipo não tinha progressiva, botox, essas coisas. Que eu lembro era só o Enem ou a pasta, né? E essa pasta, ela era um tanto agressiva. Uma vez uma amiga minha, ela foi alisar o cabelo com uma pasta e ela machucou tanto a cabeça dela que criou ferida. Então, tipo assim, na época que eu optei usar o Enem no meu cabelo afro, foi por isso, né? Porque ela era menos agressiva. E hoje a gente já encontra progressivas compatíveis com o Enem, como a Everk, como a Fashion Gold, como algumas aí no mercado, que eu já trouxe até resenha aqui pra vocês, a Prohal. Elas são compatíveis, então você consegue migrar. Tipo, se você passou o Enem no seu cabelo e não gostou, você pode migrar pra uma progressiva. Então isso é uma das vantagens, assim, que eu acho super válido, porque antigamente não tinha isso. Era assim, você começou a usar o Enem e não tinha mais nada que era compatível, não tinha mais nada. Hoje você só não consegue mudar a cor do cabelo com o Enem, mas você consegue fazer corte, corte bacana. Tipo assim, o meu cabelo é crespo afro e eu vou colocar fotos aqui, tipo, eu consegui usar Mega Hair com o liso. O liso do Mega Hair era o liso natural, era cabelo natural mesmo, liso. E tipo, era muito igual o meu cabelo. Vou colocar a foto aqui pra vocês. Eu já cortei meu cabelo de franjinha, já cortei meu cabelo bem curtinho, que deu um trabalhinho um pouco. Mas esse tamanho que tá aqui, ó, dá tranquilo pra ficar com ele de boa, assim. Então eu já consegui cortar meu cabelo long bob, aquele cortinho da moda que fica muito bom. Hoje meu cabelo tá, eu acho que tá até sem corte, porque tá crescendo do último corte, tá sem corte nenhum. Mas eu quero deixar ele crescer um pouco, então ele vai continuar assim sem corte até ele crescer. Mas já cortei meu cabelo de franjinha, já cortei franjão, então tipo assim, o Enem me abriu portas pra eu ter cabelos, né, diferentes. Mesmo sem mudar a cor. Então ele me proporcionou isso. Quem tem cabelo mais crespo sabe que é muito difícil manter esses cortes que eu vou colocar a fotinho aqui. Mas sim, eu consegui com o Enem. E isso é mérito do Enem mesmo. Então gente, o que antigamente era muito difícil, hoje assim, a gente já tem uma facilidade. Tanto é que tem gente que tem a mente um pouquinho presa e acha que não, não existe, porque fulana usou e deu muito ruim. Mas assim gente, é todo o tempo de pausa, tem que dar o tempo de pausa certinho. Tem que tratar o cabelo, não é só jogar o Enem em cima do progressivo, a progressiva em cima do Enem. Tem o tempo de pausa que tem que ser respeitado. Tem o tempo certinho pra você aplicar. Então respeitando esses limites aí e o seu cabelo, né, dá tudo certo. Hoje a gente já tem essas possibilidades. Então assim, é uma boa vantagem, é uma vantagem, né, pra quem quer usar a Enem que tem cabelo alto. Você pode usar a Enem e migrar pra outras químicas, né, por exemplo, más progressivas, botox. Mas o que eu indico sempre, gente, é indispensável o teste de mesh, o teste de toque. Porque nem sempre a resposta que meu cabelo vai dar pra mim vai ser o que o seu cabelo vai te entregar. Então tem que respeitar aí e fazer esses tempos de pausa, esses testes de mesh, de toque pra dar tudo certo. E gente, o segundo ponto positivo, assim, que eu acho que pesa bastante, né, em usar a Enem é pra quem quer cabelo pretinho, gente. Se você quer o cabelo preto, que você tem alergia a tintas, né, você não tem paciência de ficar passando, pintando e desbotando, é o Enem. Por mais que, gente, ele vai tingindo ali gradativamente, mas tem uma hora que ele tinge assim e o preto ele não sai dos fios, tá? O cabelo fica sempre pretinho, o cabelo não desbota, é sempre pretinho. A única coisa que vai crescer é a raiz, mas aí com as suas manutenções e aplicação você vai conseguir o seu cabelo pretinho sem desbotar, tá? O Enem, ele tinge de preto e ele dá um brilho muito bonito pros fios. Então, se você, por acaso, usa um Enem que deixa o seu cabelo opaco, você pode trocar de Enem, porque essa não é a função do Enem, tá? Talvez o seu cabelo esteja reagindo de uma forma diferente. Então, é bom parar, cuidar dos fios e depois retomar com outro Enem. Os Enem Renat, os Enem da Embeleze, eu sinto que eles dão um brilho maior pros fios. Eu sempre indico pra vocês, já vou falando aqui de antemão, o Enem Pelúcia em Bisnaga, né? Eu indico muito ele, porque assim, ele é o Enem dos Enes que estão aí no mercado, o Enem mais antigo que tem e que eu confio mais, né? Quando eu voltei a usar o Enem, depois que eu fiz a pausa, que eu voltei a usar, eu grudei no Pelúcia. Eu tentei até o outro, o Indiano, que é um Enem muito bom, ele alisa muito, mas eu acho que o Enem Pelúcia... Mas eu indico muito o Enem Pelúcia, porque ele é muito fácil de achar e ele dá um resultado muito bacana e um brilho sensacional pros fios. E ele alisa e tinge sim, de forma gradativa, tá? Ele tinge sim, cabelo branco, de forma gradativa. Então, pra você que tem problema com os cabelos brancos, o Enem, ele tinge sim, tá? É só aplicar certinho. Vou até deixar um adendo aqui, que eu tenho uma avó que ela tem 90 anos, ela usa o Divina Dama. E quando ela não passa, quando ela não faz as aplicações certinhas, a raiz dela fica bem branquinha. Mas quando ela faz as aplicações certinhas, que ela gosta de fazer semanal, a raiz dela, gente, fica bem pretinha. Bem pretinha, ela tem 90 anos e ela só usa isso, ela não usa mais nada. Ela nem fonte de calor ela usa, é só o Enem e a raiz dela é super pretinha. Então, o Enem, ele tinge sim, cabelo branco, tá? Esse tempo que eu fiquei sem aplicar Enem, porque agora meu cabelo tá com nato coro, então não dá pra ver. Mas já estavam os fiozinhos brancos aparecendo somente da raiz. As pontas estavam bem pretinhas, mas a raiz tava com os fiozinhos brancos. Então, eu sei que o Enem tinge sim, porque quando eu dou a pauta do Enem, eu sinto que começa a aparecer a raiz, crescer ali as raizinhas brancas. E, gente, o terceiro ponto positivo, terceiro e último ponto positivo, que eu acho que pesa muito na nossa decisão, né? Quando a gente procura uma química, a gente procura uma química que realmente ela alise os nossos fios, deixa o nosso cabelo bem alisinho. E o Enem, sim, você consegue esse alisamento sem ele sair dos fios, ele não sai dos fios, tá? Uma parte ali do seu cabelo que alisou, ela não volta somente se você cortar, né? Mesmo cortando, ela não volta, porque ela vai pro lixo, mas ela continua ali. Mas é um alisamento que não sai dos fios, é um alisamento que te permite usar uma temperatura baixa da chapinha, não castigar tanto o cabelo com fonte de calor e você ter um cabelo lisinho. Pra quem tem cabelo afro, a gente sabe que a nossa raiz, ela sempre cresce e cresce. Então, você vai ter, sim, a diferença, né, de textura dos fios da raizinha pro comprimento. O comprimento, ele sempre vai tá lisinho e a raiz, com certeza, vai tá crescendo, porque ela cresce, gente, é normal. Se você manter uma aplicação uma vez por semana, de três em três dias naquela raizinha ali, você vai alcançar um niso e tá tudo certo. Mas se você quiser, né, dar uma pausa maior e utilizar a fonte de calor, não tem problema nenhum, porque se você utilizar da forma certa. Vou gravar um vídeo, deixando alguns adentos aqui, tem vídeo antigo, mas eu vou renovar. De como você pode utilizar a fonte de calor sem causar muito danos, né, pros seus fios, porque sim, é possível, tá? Sem ter quebra e sem causar uma agressão maior, porque a gente sabe que a ferramenta de calor, sim, ela causa agressão aos fios, mas você consegue usar ela ao seu favor, né, deixando o cabelo bonito, deixando o cabelo todo por igual, né, raiz, comprimento, mas de uma forma mais responsável, pra que você não danifique os seus fios com a fonte de calor. Então, gente, foram esses os três pontos positivos que eu achei interessante trazer pra vocês, pra quem quer usar ENE, eu espero que pese na consciência de vocês, na decisão de vocês, né, eu deixei três pontos negativos, né, dificuldades, três pontos agora positivos, então põe na balança aí e me conte aqui, gente, que eu quero saber. A decisão de vocês, é lógico, o ENE é uma química que hoje eu não utilizo mais, eu tô migrando pra progressivas, mas eu usei o ENE durante 30 anos e eu seria muito infeliz de estar vindo aqui falar mal do ENE, não é essa a minha intenção, mas eu quero migrar porque, gente, por falta de tempo de estar aplicando, é igual eu falei pra vocês, eu tenho cabelo crespo, eu tenho cabelo muito crespo, então é ilusão da parte de quem tem cabelo crespo, né, achar que com uma ou duas aplicações ali, você vai deixar o seu cabelo todo igual, com liso, então eu tava castigando muito meu cabelo com ferramenta, né, de calor, meu cabelo além de estar curto, ele tava com a, a raiz tava crescendo, e eu não tava conseguindo fazer as aplicações semanais, nem uma vez na semana, tava muito difícil. Como eu já expliquei aqui pra vocês, né, que hoje a minha realidade é diferente, então eu não consigo ter essa disponibilidade de estar aplicando toda vez na semana, então, por isso que eu tô migrando pra progressiva, mas só por isso, gente, se um dia eu tiver tempo livre, é lógico que eu vou voltar pro meu ENE, porque eu gosto do brilho do ENE, eu falo que o ENE, ele não dá só um brilho no meu cabelo, ele dá um brilho nos meus olhos, vocês viram aí, quando eu parei, tipo, passar ENE, a minha autoestima tava lá embaixo, e quando eu voltei, assim, a utilizar ENE, eu vi que eu fiquei radiante, mas hoje eu encontrei uma progressiva bacana, a Evercare, ela é muito compatível com o ENE, a Fashion também, eu quero experimentar progressivas diferentes, progressivas novas, inclusive tem uma da Evercare nova que eu quero muito, que é a fioterapia, quero muito testar, mas eu vou dar uma pausa aí maior, pra não causar danos nem excesso de química nos meus fios, e quero testar ela sim. Mas é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, uma beijoca da Nil, e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho